Grande Fabrício! Pegou uma bola Um chutaço que pegou E aí, o que aconteceu? Abriu o pulso Abriu o pulso? Acho que sim Jogou bem pra caramba Parabéns É verdade No primeiro tempo você pegou umas bolonas legais Aí no segundo tempo só assistiu Olhando o Marcelo tomar gol Foi mais ou menos isso Foi mais ou menos Mas foi pra equilibrar os gols aí que a gente tá Que a gente tá disputando O que eu também disse 14 né Ah, vocês tão disputando? Não estamos disputando Sim, mas faz parte É legal, parabéns E aí bolachinha Perdemos com dignidade ou não? Quebraram minha vincibilidade do ano Não tá vendido com azul Você sabe que tá atrapalhando isso? Tá atrapalhando É o almoço O almoço Não, o almoço nunca atrapalhou Não, o Liminha tava tonto em campo Ah, mas isso é o Liminha Ele bom já é tonto O que que ele... A hora que ele vê essa reportagem O meu casar é seu Quando ele saiu do bestiário O problema não é o Liminha O problema é o Johnny O Johnny é um pé gelado do cacete Que esse ano ele não ganhou nenhuma ainda Nenhuma? Realmente? Que nada ouvimos isso É, tá certo Você levantou uma coisa muito real Ele é o período do ano já Luizinho, Luizinho Você tinha que ter mandado ele pro branco Não, não, tá bom Não sei Você tinha que ter dado o branco pra ele Sim A hora que ele virou ele foi assim Um sorteário Nem a camisa Ele falou assim Não, a azul é minha Você tinha que ter falado Não, você vai pro branco É frio do jeito que você tava se procurando Você sabe o que ele falou pro Tamay? Qualquer coisa nós trocamos Tamay Você fica à vontade Sabe ele... 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 Ele tava com... Ele se entregou Se entregou É isso daí Um abraço pra vocês Um abraço Um beijão